Música Domingo de Sol, centro histórico de Bruxelas. Como sempre, a praça mais famosa da cidade está cheia de turistas. Mas dessa vez, o motivo da aglomeração é outra atração turística do país. A Bélgica é muito famosa com as suas cervejas com ingredientes diferentes e métodos variados de fermentação. E hoje nós estamos no principal festival de cerveja de Bruxelas. Tem mais de 300 tipos diferentes. O festival, que acontece há 12 anos, é organizado pela Associação das 50 Maiores Produtoras de Cerveja da Bélgica. 17 mil pessoas são esperadas durante os três dias do evento. E nós queremos dizer a todos, em todo lugar do mundo, que a Bélgica é a melhor. Nós não somos competidores hoje, nós estamos juntos para promover a Bélgica. Eu acabei de contar aqui no festival a Ilha e o Carlos, que são no interior de São Paulo, da cidade de Pontal, que programaram uma viagem dentro da Bélgica exatamente por essa data. E a verdade, a verá, a terceira vez que a gente veio aqui por causa da cerveja. A gente está sabendo que tinha esse pessoal e aí estamos aqui, vamos aproveitar. Lutamos a nossa data, o pessoal vai por um mês a nossa viagem. E aí, eu sou opinião feminina. Mas você, qual é a menor cerveja belga? Bom, cerveja belga é todos os sabores, mas as saboras mais gostosas, e não as frutadas. Mas aqui se encontra todas as dúvidas. Cereja, morango, galinha, é muito bom as saboras. E os sabores mais especiais para os brasileiros são as cervejas frutadas, diferentes com frutas, e que são também a preferência das mulheres. O que tem de diferente na cerveja frutada e o que faz esse sabor tão especial? Bem, geralmente, as cervejas frutadas são fermentadas com as frutas não dentro. Então pega toda essa bota, a fruta e dá aquele gosto especial, né? Então não é só aquela coisa de colocar o sabor, o sabor especial. É como um suco fermentado. Pois é, aí vira cerveja. Bom, chega de conversa que chegou a minha hora de experimentar as melhores cervejas do mundo. Nós vamos começar experimentando essa cerveja, que é considerada o topo da fermentação. Para você ter ideia, ela passa dois meses para ficar pronta. É uma cerveja mais natural, sem muita química. Por isso já ganhou diversos prêmios internacionais de melhor cerveja no mundo. Vamos experimentar? Mais forte do que nós estamos acostumados, mas é muito bom. A Delirium Tremes é a famosa cerveja do elefantinho rosa. E o Elie vai explicar pra gente agora o que significa esse elefantinho rosa, o que significa o Delirium Tremes. Essa cerveja aqui é uma cerveja especial. É uma Strong Beer. É uma cerveja que foi eleita três vezes a melhor cerveja do mundo. E o nome é um nome muito curioso, porque significa uma doença que é causada pela abstinência alcoólica. Então, as pessoas que bebem a cerveja Delirium Tremes, ficam vendo elefantinho rosa. É uma mista que existe há bastante tempo. E é por isso que o Pink Elefant existe em tudo quanto é canto. Para finalizar, escolheu uma tradicional habe. A distribuidora explica que esta é uma cerveja especial por conta dos ingredientes e do modo de fermentação, que inclui três diferentes processos que duram seis semanas. Então, enfim, a famosa cerveja dos monges, que são produzidas em uma quantidade muito pequena para manter uma qualidade de fermentação, para manter toda uma forma muito especial de produzir. Vale a pena quem vem na Bélgica não pode deixar de experimentar. Se a cerveja belga é boa aqui na Bélgica, imagine aí no Brasil. E agora já é possível tomar cerveja belga no Brasil, hein? Já é possível, já é possível. A gente está trazendo as melhores marcas belgas para o Brasil, como a do Elefantil Cordiosa, que acho que é a número 1, a Delirium Tremes, outras marcas conhecidas, como a São Felian e a Rua de Carolos. E só para coroar toda essa brincadeira, a gente abriu nada mais nada menos que o primeiro Delirium Café das Américas no Rio de Janeiro. Há um mês atrás, a gente está sendo um sucesso, graças a Deus. Com certeza, os belgas têm motivos de sobra para se orgulharem das cervejarias nacionais. E o Bélgico é para o bêer, mas bê, bê, você sabe o que eu quero dizer. Mas você tem 600 bêers aqui.